Que merda! C5! C5! F5! Alguém diga F5! F5! Caralho! Sou um cão à pizza! Poxx! Meta um C5! F5! Tenho 21 clipes da preparação mais 21 da entrevista! A sério! Pessoal lá dentro eu queria streamar, aquilo é mesmo bonito! Ou seja, não tenho noção, aquela merda é bonita como o caraco! Tenho muita pena de não ter conseguido streamar lá dentro! Aquilo é bonito como o caralho! Um gajo estava ali tipo até dava gosto! Eles até podiam estar a falar chinês e um gajo não mostraram uma pizza! Um gajo só estar ali a olhar para aquilo Tipo dava gosto! Tipo prendia! É tipo uma gaja boa! Pode ser burra como o caralho! E não estar a dizer nada de jeito! Mas tenho umas tia! Se não vejo! Pergunta-lhe que tenho lá se tia dá para jogar contigo! Tens lá se tia? Tipo sim! Na boa! Estava fixe! Estava fixe! Estava do caralho! Estava do caralho! Estava super bem que tinha dado para ver fixe! Estava sendo a falhar! Caralho! Tem um pen não dá para streamar lá dentro! Mas já sabem! No futuro! Esses problemas vão deixar de existir! Vão deixar de existir! Espero eu! Com aquele... Se nós conseguimos pagar o serviço de bonding! Não é? E mais as streams! E a internet! Vai ser caralho! Mas vai ter de ser a mija! Que gaja boa! É o Judito Souza! Olá! Olá! Outra vez do Candice Guil! Como é que é? Estás fixe? Foda-se! Estão de tão de ser um pogueiro lá e parado! Ainda não aproveitei para dar uma mija! Que merda! Estou com vontade de mijar! Faço um donation para isto acabar até amanhã! Foda-se! Dão-lhe aí mil paus! Que assinham amanhã em comando logo! Amanhã! Ou quando chegar a casa em comando logo o aparelho! Para chegar a casa! E além de comprar o aparelho! Para ter de comprar mais umas merdas! Mais uns cabos! Acho que eu! Tenho de ver ainda! E uma mochila! Que esta mochila não é minha! Foi abaixo! Será que foi abaixo? Olá Fábio! Como é que é Fábio? Tudo bem? Bem-vindo! Obrigado por estás cá! Espero que tenhas sido um ótimo dia para acescar-me um tempo! Estás porreiro! Boas noites! Estou também a Sra. Alphadux! Anta-lhe a gasolina! Dá-lhe mais gasolina! Anta-lhe a gasolina! Anta-lhe a gasolina! É verdade! Já aparecemos na... 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 Na SIC! Ou o quê? Já aparecemos lá na SIC! Já te atendei no Pingo Doce do Biseu! A sério! Top! Como é que é o Irlo em vinho? Estás viz? Despejo a gasolina no lago! Hum! Emarrote de salsichas! O que se passa? Falha da internet! A falha da internet é o nosso principal problema na Astrologia Real! Logo a seguir a qualidade não estão a editar! Está tudo ali por aí! Está-me aí! Eu sou Fábio! Fora estas falhas da internet madonhas! Foda-se! Aliás! Havia ali um momento que nem era a internet ou o telemóvel! O meu telemóvel está a encarar o que de caralho! Não sei porquê! Reiniciou o telemóvel e ele encaravou! Tranquilo! Seu chico! Obrigado amigo! Até já! Tudo bom! Está-me não sei até que as vou streamar! Viseu! Estava a pensar! Eu só fui uma vez! Tipo ao supermercado Viseu! Estava com uma rapariga loira e mais um rapaz! Não estava! Vais ficar até dia 8 no Web Summit! Eu vou ficar até quinta-feira! Quinta-feira vou embora! Quinta-feira vou embora! Então não sei se apanha muito o Web Summit ou não! Andávamos a ver muito no telemóvel por isso é que ele encarava! Do you know the way! 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 Ora bem, eu tive problemas em streamar dentro daquele pavilhão! Espero bem que não tenha problemas em streamar nos outros! Espero mesmo bem que não, senão vou ficar fó-fó-fó-fó-dido. Mas o principal acho que não. É a principal acho que vai dar, aquele ali é que parece que era bem isolado. Eu não sei, tinha lá... Foda-se, a quantidade de gente está ali, mano. Aquilo está mesmo cheio à pinha. Foda-se. A quantidade de gente não deve estar ali. Olha aí o spam, não é raro. É foda-se, és mal e estás a spamar essa merda. Foda-se, parece um modo, cara. Isso é merda. Muitas gajas por aí. Ah, por acaso não se vê muito. Sabes que as gajas boas normalmente não têm muito cérebro, então não estão cá. Estás a ver? Do you know the way? 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 Pessoal, supostamente aquilo acaba às 8h. E depois daquilo acabar às 8h, o pessoal vai todo para onde estávamos, a alta festa, tunt-se, 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 ali para onde estava o palco. Então agora, vamos já para o palco ou vamos já andar por aqui? A cena é que lá não sei se vai ter muita luz. Está a ligar tudo, mas olha, muito fácil aí. Agora vamos sentar um bocado, preciso de me sentar. Foda-se. Cansado. Então o gajo da WW fala raramente, por isso o pessoal teve de aproveitar. Ai, vamos sentar aqui. Pessoal, obrigado por estar a seguir o canal. Não sei se são muitos, são poucos, espero que sejam bastantes. Mamá, diga Soraya, liga aos teus pais para virem logo assim. Ah, não vou dizer. No YouTube está uma pessoa a se tomar lá dentro. Está sentado de casa à frente. Ou está a usar dados ou o Wi-Fi de lá. Mesmo que é não oficial, não é oficial? Deve estar a usar o Wi-Fi de lá, certeza. Olha lá. Vai para o palco, senta lá a falar no Chile. Pai, eu acho que é melhor ficar agora aqui sentado a falar no Chile, para ir lá para o outro palco. Como é que é que é isso? Bem-vindo, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado por estar aqui. Espero que tenham tido um ótimo dia para assim que há algum tempo. Não oficial, só consigo o Wi-Fi, não sei. Se calhar é ali só naquela parte ao entrar. Porque imagina, pode haver ali uma parte em que se calhar a net falha. E isso lá para dentro, muito lá para frente, se calhar pode não falhar, estás a ver? Pode ser só ali na entrada, mas como aquilo estava cheio, olha, caguei. Que bom que não está molhado? Não. Está a mim se tivesse, olha, tenho a sentar de que se afundar. Tu e eu não, estou bem. Tu e eu não, estou bem. Eles responderam, mas dizeram que não têm qualquer informação sobre a tua presença. Pois não, claro que não, porque não têm informação porque ninguém me convidou. Eu acho que calhar é melhor mamar uns copos e depois ir para o palco. Ou oito, nem que já viste. Quando é que vejo a feira para te pagar uma francisinha? Pá, quando houver qualquer coisa aí na feira, não sei que feira é, que é feira nova. Manda link para a minha página de Facebook, eu vejo e vou. E o canal da web, se eu ainda está transmitindo em direto? Está, mas o canal da web, se eu ainda com certeza que não está com dados móveis, 4G, não é? Até já, sou Miguel. Leitou-se, obrigado com esse e pelo bolso. Como é que é, Francisco? Santa Maria da Feira, eu fui a Santa Maria da Feira e não tive ninguém de Santa Maria da Feira para vir ter comigo, pá. Foda-se. A filhada já fez à minha aula um tempo. Como é que é, mas Chiquera? Bem vindo, estás porreiro. Não queres dizer, eu sei que estiveste comigo com um wizard. Ah pois é, foi lá, pois foi, já me lembro, foste tu. És que estávamos com o Gabriel, já me lembro. Já me lembro, bro. Só me dizeram-me boas, grande abertão-os. Cuidado por passares por capa. Está tudo contigo, está bem, patrão. Ai... Agora, agora, não sei, vou escançar um bocado. Agora era uma boa altura para tomar uma vez um café. Agora era uma boa altura para tomar uma vez um café. Eu estou direta. Foda-se que merda. Eu detesto fazer diretos. Foda-se que puta. Como é que é, senhor Dayoku? É ele, grande nome, Dayoku. Oh Dayoku. Estavam a arder um hotel em Lisboa, na Praça da Figueira. A sério? Foda-se. Realmente, por acaso, eu estava ali a passar. Quando estava mútuo e estava com os franceses a dizer, cheira a queimado. Mesmo cheira a queimado. Mas por acaso está aqui a pingas, que é uma pinga a outra. Vais dormir por aí? Ah, vou dormir aqui no meio do show, mano. Tipo, aqui no meio deste banquinho. Tenho aqui a almofada azita. Aqui, fica a dormir aqui, toda baixa da árvore, está-se fixe. Trouxe-me mais um cobertorzito e vou dormir aqui. Assim, nem gasto dinheiro em transportes do metro, é logo aqui atrás. E está-se bem. Não tenho horas para chegar a casa, ou se está a me foda-me a cabeça. Ai, chegou-me a catarse, fez barulho. Aqui não há stress, estás a ver? Estou já a reservar o banco, já. Porque se não, depois pode ir para aqui outro sem abrigo como eu e foda-me o lugar. Não é? Pois. Não, estou a brincar, vou dormir num hostel, não é? Vou dormir num hostel. Hostel, hostel, não é motel para montar umas gajas. A minha pergunta é, ainda dá um espaço para pinhar um geek nesse... Uma geek nesse bão. Geek? Qual é que é a definição de geek? Tipo, geek, o que é? Mete no Google e está a começar aqui pingas, foda-se. Velho, eu não vi muitas gajas, só vi tipo gajas... Não há aquelas gajas podres de boa, estás a ver? Uma ou outra podres de boa, mas estão a fazer voluntariado. As gajas podres de boas, estão a fazer voluntariado. As da PACA, não são podres de boas, têm outras preocupações, é como eu. Quando pagaste preço de banco, eu respondi isto, mas normalmente youtubers também têm de estabilhar, certo? Afinal, não vai haver grebes. E aí, não vai haver grebes. Eu por acaso recebi notificação no telemóbil, da Twitch, da Twitch, da Web Summit. É dizer tipo, não, vai haver grebe, aí vai ter um esporte não sei o quê. Se não derem, chame-me um exauço do caso de tabulhete. Não faz isso. Definição de geek, no Markle. Fonte mais fiável, Wikipedia. Geek, pronúncia do IPA, geek. É um anglicismo e uma gíria inglesa. Se refere a pessoas peculiares ou excêntricas. Faz tecnologia, eletrónica, jogos eletrónicos, tabuleios, histórias em quadrinhos, livros, filmes e séries. Então, alguém que gosta muito de filmes é um geek. Somos todos geeks, então, nós todos gostamos de streams e tal. Pelo preço dos bilhetes, se vê, devem ser nas à borla. E há, quer dizer, não sei o quê, quer dizer, não sei. Eu tenho comida, supostamente. Mas nem sei como é que é para a comida. Nem experimentei a puta da comida ainda. Quando vais numa casa dos degredos, quando me pagarem, tenho que pagarem bem. Porque para eu não estar a fazer stream, tem de ser bem pago. Foda-se. Não estou a fazer stream, estou a... É quase como se estivesse a perder dinheiro. Estou a perder audiência, foda-se. O Jornalista gostou da tua barba. E ele disse, e vocês não ouviram, mas eu dei mute. E ele ficou... Dei-lhe o meu número e depois vai-me ligar para dar para... Para darmos uma ganda foda, que ele também era para não ler. Tu sabias? Foi. Não estou a brincar, foi nada. Vocês não se acreditam. Olha o Slam, mama aqui, mama tu. Todos gostamos de stream, somos todos geeks. E... E se os filmes forem para mais 18? Tenho aconselhado o geek. Claro, é filmes. Era gay? Sei lá se era gay. Estava a gozar, caralho. Olha o Macaco. Como é que estás Macaco? Estás fixe? O que andas a fazer, meu puto? Eu estou à frente da Web Summit. E... Estou entre a Web Summit e a Sunset Summit. Acho que é isso. Num banco. Queria streamar ali aquela merda de onde estão os gajos a falar, mas não há internet. E fui entrevistado por um gajo da SIC. Vamos aparecer no jornal. Qual é que é o jornal que dá na SIC? É o Jornal das 8. Vendo a Misaki Saki, estás fixe? Ou não queres dizer? Vendo, parece um sonho a briga. Eu sei. É para ver se o pessoal tem pena de mim e me dá umas molinha. Que eu preciso tomar café. Ou se lhe, mas não é cá que eu não tenho ninguém hoje para estar à minha beira. E não quero ser roubado. Foda-se. Vais mostrar-te um negócio milionário? Yeah. Um negócio milionário para a indústria de filmes de amores. Para mais 18. Quando voltas para casa? Quinta-feira. Quatro fritos naquele hotel. Ai que merda. Melhor cena do dia é negar o trabalho e ter a tua companhia. Ah, chegado do trabalho. Aí, obrigado SIC Phil. Obrigado. Mas vou-te ser sincero. Neste momento eu não sei muito o que é que é de fazer. Estou só que eles vão só um bocado falar com vocês. Estou à espera que o pessoal passe todo daquela merda para ali. A ver se fazemos ali alguma coisa de jeito. E não sei como é que vai estar a iluminação. E depois já aqui este telemóvel não consigo ter mais FPS à noite, infelizmente. Mas em breve isso vai me dar. Se soubesse tinha ido aí ver um caneco. Ah, eu me tinha insensitórios desde que vinha, caralho. Mesmo os insensitórios, sabias? Anda cá agora. Pega no carro e anda. Memo, te conduzes. Vens aí transportes públicos. Já era para a greve já não há. Não gostei de estar na Lisboa sozinho, pá. Se não tivesse alas amanhã às nove e meia até eu ter contigo. Estou a cinco minutos. Anda cá, men. Foda-se. Tem que ser a meia hora. Não tu vais deitar às dez da noite. O negócio não é pagar o hostel. É dar-me num banco. Se o teu mal é café, pago no aljadão. Querem agora. Gostei de riso do cameraman quando disseste que não era o microfone da CMTV. A sério? Gostei de riso quando eu disse que não era o microfone da CMTV? P*** se viu. Que tem que fazer. Perdi os comentários. De acordo com o site, a melhor comida e bebida no Media Village. Já o wi-fi é disponível. Eu acho que tem direito a comida. Só que nunca o banho é streamar lá. Então pronto. Ei mesmo, vamos para um sítio onde é para ver o jornal. Ei, ó Seleime, sabes aqui algum café fixe? Que o pessoal seja porreiro. Que dê para ver lá o jornal e estar lá a streamar à vontade. É que eu não conheço nada daqui. Porreiro era ver o RLs. E RLs em cento fps. Rochinol. No futuro vou-te garantir os trinta fps sem ir abaixo. Quando comprarmos aquele equipamento, o live e o solo. Agora há sessenta. Pá, garanto-te quando tivermos aí tarifários com tráfego ilimitado. E boda-pens e isto de boda-git e o caralho. Estamos aí para mil views por live. Se calhar. Tato chubas! Com boi na linha de cinta cheguei no estonte. Daqui a pouco vai tudo sair para ir jantar. Por causa de eu ir ao jornal. Que mesmo. Há quanto tempo é que vocês não viam ao jornal. O que vais fazer o amanhã? Mostrar aqui as exposições do Web Summit hoje não havia. Pensei que já havia hoje mas não havia. É só ali a palestra do gajo a falar. Então pronto. Podes fazer streamar no shopping? Não. Não. E sem tantas quesos? Pois. Que merda. E agora? Que é que vou fazer? Foda-se. Que merda. É que eu nem posso ir para alguma coisa. Para o shopping. Ruídos pregos. Ruídos pregos cheque é. Ruídos pregos. Utilize nobils a jantar. Imagina no futuro fazeres muito arrelo pela Europa e fazeres stream. Mas nós vamos streamar no estrangeiro. Já está nos polanos. Já há malta que vê stream no estrangeiro que disse mamado. Vem cá que tens comida e dormida. É só comprar os bilhetes. Então é só agora ver quando é que eles estão baratinhos os bilhetes. E vamos lá streamar no estrangeiro. Na Holanda. Agora vamos ver se é só para lei ou se é mesmo a sério. Quando quer chegar à Holanda ou caralho. Ou à França ou não sei onde. Não tem lá ninguém. Foda-se. Tem que ir para casa. Vai metendo nas portas das casas e pergunta se pode ver o telejornal. Por que não pode ir para o shopping? Vai perguntar a eles. Do outro lado do Vasco para a direita tem mais cafés. Não pode ver o jornal. Do lado do Vasco para a direita. Ora bem. Para ali ou para ali? Eu estou de frente para onde diz Vasco da Gama. Quem é ali? Para a minha deita ou para a minha esquerda? Vamos ali ao cabeleireiro do Robertinho. Está à tua direita do outro lado do Vasco. Ai então para lá. Tem de ir para o lado de lá e depois ir para a direita? É isso? É mesmo? Posso confiar? Ai não posso ir ali pelo meio. Estou-me a cagar. Estou-me a cagar ali pelo meio. Mandou-me ir. Quem não sabia? Então para lá. Passa o shopping. É do outro lado e à direita. Está-se bem. Então pronto. Gente. Vou arrosar para o sinal de internet não ir abaixo. E vou desligar o telemóbil para não parecer que estou a streamar. Onde estás hospedado eu e o Devenis podemos ir amanhã se calhar. Opa, eu nunca vou estar lá. Só vou lá para dormir praticamente. Então pronto. Opa, o Didi. Opa, o Didi. Opa. 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 Olá, 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 estamos cá de volta já. Olá, olá, olá. Olá, irmã, como é que estás? Vai à sorte pedir boleto? Espera, LJW. Como estás, mandinho? É sempre que estás bem? Ó pá, temos tido muitas falhas a nível de sinal de internet, coisa que estou a admirar um pouco, visto que estamos na capital de Portugal, que é Lisboa, mas fora isso, só tenho pena de termos beta falhas, porque as trims GRL quando eu começo e acabo e faço 8 horas sem falhas, chegamos tipo quase sempre, às 400, 500 pessoas, nem que seja só um pico. Ah, mas olha, por acaso isso faz baia diferença, não sei porquê, o pessoal caga, não sei. Adorei o angle, ainda bem, vou passar a passadeira para o outro lado, as coisas fecham do outro lado. Já, eu vim aqui porque, pois é, aqui dá para passar a passadeira, ali dá, ali dá. Aqui a malta usou toda a net, opá, eu não sei, eu só quero, eu só quero tarifários de internet 4G ilimitada, foda-se, e umas grandes tetas de fora, peço desculpa, estou sem machista, ai, não estou nada, será que estou, oh, eu e o Maxi aqui podemos ir ao Oriente para ver um final, amado, então anda cá, tens que idade, desde que tinhas idade, hoje o Tiago Largo está a exporrer, espero que tenham gostado, um bom dia para a se chegar o meu tempo, do que sabe, para os vezes lá, não é? Buá, 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 foda-se tem mesmo de vender este telemóbil, mano, foda-se, tenho mesmo de vender este telemóbil, isto foi um clique, este telemóbil, a compra deste telemóbil, para mim foi um clickbait do caralho, acho que foi o clickbait mais caro que eu vi na puta da minha vida foi este telemóvel. Nós temos a tua idade, é? Então está fixe. Estás aqui ao pé de mim. Como é que é Rafaxis? Qual é? S9 Plus. S9 Plus, mas tipo, imagina, eu tenho a aplicação no Streamlabs, e o cálculo fica com pouca luz, e ele é como se estivesse em modo de câmera para tirar fotos e ele larga tudo. E o S8, e o S7 não acontece isto, este acontece, que suposto também devia ser melhor. Não sei se depois para lá é para ficar ali. Não sei se eles vão dar um update e vai ficar melhor ou não. Lá os gajos da Samsung, mas para já, nada, filhos da puta. Já posso tirar a credencial. Olha, agora não me apetece, tiro quando chegar lá. Não é respeito, estás a ver depois, foda-se, um credencial. De quão clique bem te foi? De zero a Nuno Moura. Nuno Moura mais 700 paus. Eu ia pensar que não ia ter problemas com nada. Mas eu ia pensar-me um burro, olha. Pichão de Lisboa. Desfoca como há merda. Desfoca como há merda isto. O S8 não acontece isto, tanto, e o S7, segundo que eu estou a ver. Vais falar com um dos responsáveis da Twitch, a Siusbeer. É assim, é que eu Siusbeer à frente não os reconheço. O Nokia desleca é bem bom. Olhe um carrinho das compras. Olhe um carrinho, pué. Fechaste a fazer a RL com S7? Não. Eu nunca tive nenhum Samsung. Este é o meu primeiro Samsung. Eu só tinha telemóveis de merda. Olhe um carrinho. Olhe um carrinho. É aqui estas tachas, não é? Pai, numa de uma televisão. Quer dizer, tinha ali a televisão e está a dar na SIC. Olhe assim mesmo aqui. Quatro feridos no full. Está a dar a notícia de Lisboa. Já vou ficar aqui. Não sei como é que vou apanhar a mim, a televisão. Mas, bombeiros desenrasca-se. Será que é melhor mandar para a frente? Ao complexo, achas melhor ficar aqui? Ou há mais porreiros, mais para a frente? A reportagem de televisão no orbital. Pois é, ali sequer só a Lajotital. Tem a verdade. Eu prefiro iPhones. Pá, não quero trabalhar com o iOS. O que é que é isto, man? Eu não sei o nome dado destes bolos. Nunca comi. Nunca comi. É. Nunca comi. Dove aqueles bolanhos quentes a custar um Aroital. Como é que se ama esta merda? Foda-se. Não tem muito bom aspecto, portanto não tem. Está a lagar, não está a nada. Está a lagar o quê? Isto é teu. Ora bem, não sei se posso entrar a streamar. Será que está aqui alguém no dia de café? Olha aqui. Aí está o lagar, está? Vou só parar aí. Deixa eu ver. Será que já não está o lagar? Olha, vou ver. Vou mostrar ali. Tchau. Tchau. Boa noite. Estou aqui a fazer um direct. Não há problema, não há problema. Pois, mas é porque eu queria ver a televisão, porque fizeram-nos ali uma reportagem por causa dos influencers. E eu quis queremos ver se quer passar às oito e tal. Ainda falta. Não? Pronto. Ok. Ok. Não deixe. Não pode ir filmar cá dentro. Não. Foda-se. Olha, há mais. Há mais algum ou o quê? Está a perder um cliente. Mesmo. Ido lá e assim. Olha, deixa eu fumar aquele gajo. É para o caralho. Mas é a foda de dinheiro aqueles hambúrgueres de 10 euros. Não é que é outra garrafa? Estás fixe? Filma lá fora. Aqui dentro não, mesmo. Aqui dentro não. E eu filmar de cá de fora, lá para dentro assim, tipo... Pessoal. Olha ali. Está aqui um cheiro a merda. Caguei-me. Vamos morrer daqui. Não sei que alguém venha. Olha, por ali não há mais nada. Complexo. Oh, complexo. Vem cá a ter. Foda-se. Trabalhei ao pé. Nem sabia que andavas aí. Até que eu meti-se a história. A dizer que ia estar aqui na... Web Summit. Complexo. Há mais algum restaurante para arrancar café? É para aqui? Eu sou de longe, caralho. Foda-se. Pá, pode ser que conheces tão bem isto, sabe? E o Mini? Ah, pois é. O Mini está que a mulher não pôde vir. Que merda. Foda-se. Diz. 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 Não. Deixa perder um cliente. Diz. Não. Deixa perder um cliente. Oh. Tem a ver o fim do ano à madeira. Pá, só olhas desbarados. Na queda de nai, estás fixe? Bem-vindo. Queres ir para um que estás cheio de malta estrangeira? Oh, tec. É que tu me és cá até comigo. Anda cá até comigo. Por isso da rua, tens mais de alguns bares assim. Oh, capa. Sabes porque cheirava a queimada, apagado? Por quê? Abri-te a boca. Tudo-se, tudo-se, tudo-se. Quero ver. Aqui você. Ai, mas. Espera tantos FPS. Já me sinto mal. Quase demoro para chegar a casa e agora demoro para trás. Como o caralho? Man, mamado na manhã de Lisboa todos os dias. Será que aqui tem televisão? Não tenho televisão. Que merda. Não tenho televisão. Parece que já tem. Não tem nada. Isto é de vinhos. Isto é sushi. Sushi é bem caro. Conheço bem a zona, mas muitas vezes vem do trabalho. Ah, não sei. Está muito a conhecer isto. E eu vim aqui, mas nunca vim para estes lados. Assim, muito. Mas... Só olhar a volta debaixo da cama, mano. No fundo da live stream, dá para o casino. Hã? Estou em direct, mano. Estão às vezes, o café é cheio de pio, pô. Foda-se que rijo. O Jardim está cheio de fogo. Está a futebol. Foda-se, está a futebol. Para o casino de que horas? Não sei. O que é que é que és? Vim cá até, hominho. Houve um incêndio em um hotel em Lisboa. Iá. O pessoal já disse. O que é que a gente queria? Sei lá, mano. Não percebo um caralho que ele dizia. Não cagar. Só sei que era chato. Olha, temos aqui cabeleireiros. Se cabeleireiro, lembranto como é o caralho. Ui, quentes e bons. Será que aqui é a TVA? É, mas nós ficamos aqui, vamos ter esperado é tempo. São sete e coerente, isto nunca mais vai dar. Ai, que merda. Tenho certeza que preciso de bom café. Estive contigo a Mila Real, top man. Espero que tinhas curtido de me conhecer. Mas que é, Rodrigo? Estás fixe? Se não for muito tempo, acho que até dá. Depende das horas. Mas só estouro 10 euros. Então vem cá até agora, hominho. Não sei as conas. Ah, e achas que acabou de estar a mais de 10 euros? Estás-te ouro. Foda-se. Na NBA era de estará a mais. Mas como eu costumo tirar lucro, ter lucro está-se fixe. Como é que é, Rodrigo? Ai, já disse, boas ao Rodrigo. Não falta uma hora. Ah, eu depois dou o react em casa. Que se foda. Eu gostava de querer tomar um cafezito e depois. Mas o saco aqui eu fico sem sinal. Vou usar para cá não. Está bom o beijo também. Ah, boa noite. Estou a fazer um directo, não há problema. É tipo... Sim. É tipo... Tipo YouTube. Só que isto é tipo directos. É tipo vlog. Só que directos. É só a mim próprio a falar pessoal. Neste momento estou em directo. E eu estou na rua e isso. Pessoal, vamos tomar um café. E estamos arranhando um sítio para tomar um café. E ficamos... Não há problema. Posso passar um hotel antes? Digamos-se. Nada. Você poderia passar um hotel antes. Não me engano. Pronto. Ok. Pronto. Pronto. Então, onde é que posso... Posso ficar cá fora? Posso ficar cá fora? Tem uma coisa. Ali em cima tem televisão. Não. Não. Pronto. Pronto. Um café então. Diga-me aqui se pudesse. Pode... Não tenho serviço de mesa. Não tenho? Não. Pronto. Não há problema. Então, fico aqui à espera. Vais terminar para a gente a tua casa. Não tenho casa aqui, mandinho. Estou no hostel. Ai, não me filmo. Não, não. Quanto é que é o café? Hoje é café. Só porque nós temos 8 anos. Ah, já é oferta? Oh, espetáculo. Fazemos 8 anos, mas é só hoje. Ok. Ficou ali a oferta? Que maravilha. E quanto é que era o normal? Se fosse normal? 65. Ok. Pode divulgar. Pode divulgar. É, divulgar. Ah, quer divulgar? Podemos divulgar. Pode divulgar. Posso divulgar. Como é que se chama aqui? A padaria portuguesa? Eu vou tomar o café ali numa mesa. Não há problema, pai, não? Não, não. Tem que sentar na cadeira. Sim, claro. Claro. Obrigada. Pessoal, foda-se. Eu quando estou a streamar tenho uma sorte do caralho a apanhar cenas de graça. É impressionante. Foda-se. Isto parece que é mesmo... Pessoal, alguma vez vocês entraram num café onde o café era grátis porque faziam 8 anos ou 6 anos? Olha, padaria portuguesa, próprio de estar padaria portuguesa. Deixaram o streamar. Parece que só fica bem aqui. Ali tem luz, mas parece um boquê. Talvez vai ficar assim, não é? Está bem a merda. Está bem a merda. Está bem a merda. O prêmio já é igual em todo o lado. Se for. Até já, Soraya. Como é cá? Olha o craque, estás fixe, craque? Como foi o primeiro dia do Web Summit? A bem dizer, oficialmente, o primeiro dia do Web Summit é só amanhã. Porque hoje não tinha exposições, não tinha nada. A Web Summit porque foi só a palestra, desde a dizer, bem-vindos ao Web Summit, falar um bocado de Portugal e os jogais ao falar sobre qualquer merda. Pessoal, é a primeira vez que venham um café e oferecem o café por fazer anos. Martim do Bom. Pessoal, para a delha portuguesa, venham um café de aqui. Venham um café de bolso de dinheiro todo, porque merece. Sim, senhor. Santos misto é mais sobrenatural, mais café das euros e meio. Café de bolso até sabe melhor. Abraço Will, está no clima, tudo bom, bom descanso. Bom descanso, bom descanso e bom treino. O descanso é depois do treino. O gajo do gato fodendo está rico. Porquê? Fica feio à mesma e sorrindo, ainda manda um pequeno almoço, 8 anos já. Porque dá para ter-me os de rato. Mas do caraco, muito fixe. Que agradável surpresa. Por acaso, tem sido um fim de semana cheio de agradáveis surpresas. Pedi um bolo hoje de manhã. Ofreceram-me dois. E eu... Tom. Chego ali, metem-nos, como é que se diz? Tipo, um bife a mais no hambúrguer e oferecem as batatas. Meterem mais 150 gramas de carne a mais e oferecem umas batatas. Estamos na Web Summit. Vamos aparecer numa reportagem da SIC. Ou então podemos ver pelo lado de merda que é. Perdi a parte onde meto de cartões de um outro telemóvel. E não sei o que se arranjo a outra. A internet estava sempre a falhar. Os FPS dão uma merda. Mas nada, tem sido do caralho. Pois é, estou exposto por água. Exato. E também dei 3 euros e tal. Por um puto de um croissant misto e um café. Com o croissant num ali um caralho e deixei metade em cima da mesa. O mundo é da maneira que vocês olham no meus amigos. Se vocês acham que o mundo é belo, o mundo é belo. Se vocês acharem que o mundo é uma merda, o mundo é uma merda. Hoje não consegui. Hoje o trabalho foi fodido. Mas olha cá estou. Tranquilo, sou craque. Nem corrido bem o dia. Tudo bom. Só falta a ser assaltado. É um hipermercado das padarias, mas já fiz um cafezinho à borla. Pois isto é, é tipo padaria. É para perder aqui nos comentários, mas pronto. A entrevistada, já supostamente vamos aparecer na SIC. Depois do jornal. Podem ver o Voz. A que horas em que canal vai dar a reportagem? Na SIC. Na SIC. No Jornal da SIC. Lá para as 8 e tal. Por aí. Assumo que eu disse. Meto na SIC Notícias. Está a dar já. Eu há bocado quando a net estava a falhar, vocês estavam a escrever isso nos comentários e era pente. É bem arriscado fazer estas streams. Pois é. Aqui é bem arriscado. Mesmo mais fácil. Até agora, graças a Deus que não aconteceu nada. Mesmo para os vídeos. Estava a dizer acima com a outra padaria portuguesa no sul da Expo. Está aí também se a oferecer. Ah é? Então vamos tomar das cafés. É muito tempo, oh mink. Estão mesmo a oferecer café, tomamos lá também. O que ele já roubou? Eu por acaso olhei para cima e estava a correr. Estava a ver que ia pegando o muçal de Fistic. Estava-lhe uma puta nos dentes. É na SIC. Não na SIC Notícias. É na SIC. Não na SIC Notícias. Pronto. Estás aí sozinho. Vai para o outro lado da malta estrangeira. Para é só bêbado e igual content. Mas eu não vi nenhum bêbado. A palestra suposto também só acaba às 18. Aqui ele estava vazio. O palco. A reportagem passa na SIC. Agora se quiseres ver no Jornal só nos cafés. Depois de ao cenário. Ainda agora que se foda. Sabes o que é que eu queria dar? Que eu queria dar era assim uma ganda mija. Estás na área chique. Tens de ir para o café da malta da performance. Onde a malta afoga as mágoas no calceta. Estou com uma metade a mijar do caralho. Pessoal querem ir para a mala outra vez? Uma coisa boa aqui é que o Sinal 4 já não falha lá dentro. Foda-se. Agora tem de rezar muitos painosos. Põe-te lá num sítio e o Sinal 4 já não falhar. Tem de falhar de caralho. Ai que merda. Estou-me a sentir todo morto a falar men. Foda-se. Qual mala mostra? Mala a mechila caralho. Pessoal. Algum streamer de IRL no estrangeiro. Já parou uma puta de mala e foi mijar? Café de bordo e ainda vais mijar a WC. E fixe por ludicidade. Olha o foda-se. Mostra tudo. Mala não. Foda-se. Olha a chave nasceu de marca bronca. A chave nasceu de marca bronca. De que merda? Não consigo fazer sensações que o telemóvel foi que o caralho. Se tem uma profissional não para para mijar. Mija-se logo todo. Não é? Exatamente. Quais dormir onde? Num hostel. Vai fazer um teu café. Tiro aqui fazer jantar. E ai ele segue. Faz anos a casa. Pede um copo de água. Pede para trocar por 20 euros. A gente não vai mijar. Mas na garrafa já está. A garrafa já foi do caralho. Como é que é a N.A.R.Killer? Como correu? Pá vai correndo. É bem dizer só começa amanhã. Hoje era só a apresentação. Já vi baixo para o Azeiden a fazer um teste de droga e quando fui mijar a live foi abaixo para o mistério. Eu queria era ver o CEO da tweets caralho. Outro streamer. Era fixe ver ai um streamer estrangeiro. O vestes está muito cheio aéreos estes dias. É verdade. Mas também eu em principio vou fazer uma pausa de um mês. De IRL. Vou estar parado um mês. Porque senão um gajo a foder dinheiro nestas streamers nunca mais consegue comprar um bom aparelho. Olha ali o número 8. 8 Aninhos. Pumba. Padaria. Maravilha. Estou de marcar branco. Não diz aqui padaria. Ai diz ali. A padaria portuguesa. Em Arouca não fodeu dinheiro caralho. É verdade. Em Arouca. Em Arouca. E alguns cutis que vamos. Temos a felicidade de ter lá a malta da live que é a patrão. Como foi o caso do N.A.R.Killer. Lá ó. Zerinho. Foi a patrão. O homem foi-nos buscar ao porto de carro para Arouca. Tudo ó. Impacável. O senhor da IRL deu-te isto aí. E já. Mais um streamer estrangeiro. Lá dizia mesmo de streamer. Não me conhecia. Dei falta no canal dele. Não me conhecia. Não me entendi nada. 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 No meu nome. Só sei que dei... Dei follow. Pesquisar o meu dei follow. Quando viajas a zona de São Tarém tens-me turista. Comes e bebes e se queres arranjos de putas. É que caralho. Quando abrir alguma coisa em São Tarém diz-me. Pá. Tô aqui perto... Como é que é Daniel Belaça? Desculpa lá, vou estar um pouco ausente, na boa. Pessoal, vou aproveitar que agora estão aqui a streamar e estão aqui mais pessoas, de quando comecei, falei nisto. Alguém sabe se eu consigo comprar esta pecinha aqui para o telemóbil? Onde se mete o cartãozinho? Isto aqui é onde se mete o cartão. E eu peguei no telemóbil e do nada vejo que isto não tem, porque foi o caralho. Alguém sabe onde é que eu consigo comprar uma peça destas? Para encaixar aqui onde se mete o cartão. Onde é que arranjo disto? Qual modelo? Ou é Honor 8? Ou é Honor 8? eBay, no eBay é isto? E como é que se chama? Alguém pode dizer o nome? Quem souber que envie mensagem para a minha página de Facebook, por favor. É muito caro, quanto é que é? E eu fui às lojas, onde se começaram a livestream, e os gajos estavam a dizer que ui, isto é fudido. Ui, isto não está fudido. Isto é bem caro. Eu foda-se, não me parece. Não é não me parece, é que tinha a sensação que não era. Que os gajos não sabiam o que estavam a falar, mas... Dragon Deck na mãe eles arranjam. E eu vou à mãe, só vou comprar esta merda, mas vou comprar no eBay. Não sei. Pode-se entrar no eBay, a peça em si, ou mesmo o telemóvel está definido e arranjas isso. Eu vou fazer isso pessoal. Epá, não sei se consigo aqui. Comou o telemóvel frio por caralho. Não consigo comou o telemóvel frio por caralho. Aí investe-me agora, mano. Eu aqui não consigo ver. Mas é isso que mandaste? Não sei, isto é top. Como se chama o CEO do Twitch, não sei. Mas mete no Google que aparece. Procura-me aos gajos de telemóveis. Foi o que eu fiz de tarde, mano. Não aos FBs, não sei. O nível vai demorar imenso. Ah, mas olha chega, 10 paus. Qual o telemóvel do telemóvel? Ganda Pedro Miguel, estás furreiro. Ou é o Honor 8. Ou é o Honor 8. Tens o link certinho, 10 euros, top é isso. Amazon chega rápido. Não, o meu. Vamos ver. Bem. Minha gente, vou-vos meter dentro da mamala. Vão para a mala, caralho. Vais mamala. Porque eu tenho de te dar uma grande mijadela. Ok? Gente, desculpem lá, mas idos todos mamala, dá-nos um bocadinho. Idos todos mamala, dá-nos um bocadinho. Que eu tenho de dar uma mijadela. Vais mamala. Quando que estou-me assim de RL? Como assim? Queres que eu vá a um evento, streamar? Quanto é que eu cobre para ir streamar um evento? Fazer publicidade. E presença. Pessoal, vou dar uma grande mijadela. Vais mamala. Vais mamala, seus caralhos. Vais mamala. Vais mamala. É você que quer ir aoubo. relationshipude. Immediately nesses? Tinha olha. Muito bem? Tinha olha ao 양 angelão. diria de movies. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto